Boa noite a todas e todos presentes. Eu também agradeço ao convite do Seale, feito pela Sara e pela Daniela. E é uma satisfação estar aqui, podendo contribuir alguma coisa para o debate relacionado a um tema que... do aprendizado mesmo, no processo de aquisição da escrita. E o desenvolvimento desse trabalho, para mim, profissionalmente, ele já vem tendo alguns frutos relacionados a projetos que eu venho desenvolvendo com crianças em processo de alfabetização, crianças de seis a oito anos, aqui no Centro Pedagógico. No caso da pesquisa que eu vou apresentar, foi uma pesquisa realizada já há alguns anos, e com crianças de quarto ano na época, que corresponde ao quinto ano de hoje. Então, tem aproximadamente uns dez anos que foi feita a coleta de dados. Mas, em termos do processo de aprendizagem, isso não tem nenhuma modificação. E eu venho experimentando essa proposta de intervenção, realizando trabalhos com crianças menores do que as crianças da pesquisa. Então, vez por outra, eu vou dar algum exemplo relacionado ao trabalho que é feito mais atualmente. Isso não tem problema, não. No final, eu vou fazer uma apresentação rápida, um pôster de um trabalho relacionado a esse conteúdo, que foi desenvolvido uma metodologia para o desenvolvimento de vocabulário. E esse trabalho vai ser apresentado quinta e sexta-feira na UFMG Jovem, amanhã na Praça de Serviços. E aí eu vou apresentar o pôster que tem as definições das crianças, que é bem interessante de a gente ver, mais como ilustrativo. Então, vamos lá. Então, o título do trabalho, Proposta de Intervenção no Aprendizado Metalinguístico da Definição de Palavras. é relacionado à aquisição de vocabulário, que é uma das lacunas que a gente tem no ensino, não só que no Brasil, de se existir um ensino mais sistematizado, voltado para o desenvolvimento de vocabulário em crianças aprendidas da língua escrita, crianças iniciais, entre seis e dez anos. Então, vamos lá. As justificativas principais do projeto de investigação, que foi uma intervenção, é a baixa quantidade de investigações brasileiras que tratam da aquisição do vocabulário, principalmente relacionadas à definição, que é o foco. A habilidade de realizar definições estão relacionadas ao desempenho de leitura. Isso de acordo com pesquisas, muitas pesquisas, que vêm sendo desenvolvidas em outros países. E a necessidade de identificar aspectos metalinguísticos relativos ao conhecimento lexical dos aprendizes. Então, como as crianças expressam o conhecimento que elas têm a respeito da palavra, a respeito dos significados. Então, necessidade de incluir esses aspectos no ensino de maneira mais sistematizada. A perspectiva teórica adotada foi bem ampla, no sentido de uma revisão bibliográfica bem extensa, que não tem como ser apresentada aqui. Então, o que eu vou apresentar é uma síntese da síntese. Porque o fenômeno da definição de palavras, que é o fenômeno estudado, ele recorre a três campos de estudo. Então, foi feita uma revisão do campo da linguística, da psicologia e da psicopedagogia. E a definição, então. Então, ela é considerada o significado da palavra e a linguística... Vou colocar uma... Ela recorre ao contexto ou a uma definição. Então, esse é um autor, Luiz Fernando Lara. Então, ele diz que tem formas linguísticas codificadas e convencionais que definem o que é esse texto. Que, muito recentemente, ele vem sendo considerado um tipo de texto, um gênero textual específico. E a defesa aqui é que é um gênero que precisa, que deve ser ensinado. Com as suas características de um gênero textual, como a gente ensina tantos outros, trabalha tantos outros gêneros. Então, são esses três campos de estudo. Então, foi realizada uma contextualização histórica da discussão dos campos de estudo que se entrecruzam, visando compreender o modo como o que o aprendiz, a mente do aprendiz opera para realizar uma definição de palavras. E os desdobramentos na aprendizagem, que são relacionados à competência leitura, segundo muitas pesquisas que vêm apontando isso. Então, a definição, ela foi estudada desde lá de Aristóteles, que dizia que a definição é uma resposta codificada e convencional a uma pergunta sobre o significado de uma palavra. A definição é a fórmula que contém os elementos essenciais com a função de distinguir uma coisa de outra. Então, a fórmula aristotélica, que é a forma que está codificada hoje nos livros, nos dicionários e nas enciclopédias, principalmente, é essa fórmula. Um X é um Y com um Z. Vamos explicar isso. Então, o exemplo. O homem, o, é o elemento X. A palavra elemento X dessa fórmula. Homem é o definido, a palavra que vai ser definida. Animal é o termo hiperonímico, que são termos amplos, que definem categorias de palavras que são amplas. Então, por exemplo, o cavalo é um animal. Animal é um hiperonímico, que é uma palavra que define muitas outras palavras. Mas aí tem as palavras que são mais específicas, os hiperonímicos que são mais específicos. Esse é um hiperonímico mais geral. Então, é uma categoria superordinal. E o bípede e ímpio é o Z, que são as características mais específicas. Então, por exemplo, o cavalo seria um animal, é o hiperonímico maior. Mamífero também. Mas, por exemplo, que tem uma crina e um rabo grande. Então, seria uma definição mais completa, que especificaria mais. Tem outras maneiras de explicar. Então, por ser considerada a mais favorável ao desenvolvimento da precisão lexical, ela será evidenciada no presente estudo. Então, é essa fórmula que é a fórmula predominante na sociedade, nos materiais que codificam o significado das palavras. Na escrita, a definição se configura como um texto particular, distinguível de outras formas textuais. Então, um texto bem específico, um gênero bem específico. Então, o aprendizado da definição é o aprendizado de um tipo de texto. Então, Teberosky, que foi a orientadora do trabalho, ela diz, focaliza mais o aspecto cognitivo. O aspecto do desenvolvimento cognitivo do aprendiz ao aprender a escrever uma definição de palavras. Então, ela vai dizer que, nas investigações psicológicas, a definição é o aspecto sempre considerado, pois reflete o desenvolvimento de habilidades de inclusão. A perspectiva teórica. Ainda segundo Teberosky, para expressar o significado das palavras, é necessária uma formulação explícita, que faça referência, não somente às relações sintáticas expressas, mas também às relações semânticas do vocabulário definido, do vocábulo definido. Tais relações podem acontecer entre palavras sinônimas. Então, por exemplo... Nossa, não estou nem com exemplo aqui agora, mas eu vou dar uma olhadinha ali, depois eu falo para vocês, que tem umas apresentações. Então, tais relações podem acontecer entre palavras sinônimas ou por semelhança. Por exemplo, cavalo parece com a zebra. Podem ser de oposição. Oposição. Então, por exemplo, recentemente uma criança definiu o vocábulo vida, dizendo que vida é o contrário de morte. Então, é uma oposição. Ou de peronímia ou de inclusão. Então, a perspectiva teórica. Ainda sobre perspectiva teórica. Desde Piaget se interpreta que a habilidade de fazer definições é parte do entendimento de como os objetos pertencem a categorias maiores. Então, é a inclusão lógica de classe. Incluir os termos da explicação de acordo com as classes, com a lógica de classe. Do ponto de vista cultural, para conhecer as relações de peronímia, então, para eu saber que o cavalo é um animal mamífero, etc., é necessário conhecer a cultura e os tipos de texto ou consultar as fontes que documentam isso. Então, quando uma criança ou uma pessoa define um cavalo como um animal mamífero, é porque ela já tem algum conhecimento a respeito disso, porque isso faz parte da cultura, explicar as palavras de uma determinada maneira. Então, a resposta sobre o significado de uma palavra é uma definição. Diferenças entre resposta, definitória e contextual. Então, distinção entre a língua, através de dois pontos de vista, do sistema e do ponto de vista no uso do discurso. Há uma diferença entre como a gente responde a uma pergunta, por exemplo, o que é isso? Inicialmente, a gente dá um nome, uma taça com água. Ou é uma taça, ou é água. Diferente entre palavras isoladas e em contexto. Então, quando... Deixa eu passar mais um pouquinho aqui, que aí isso é mais explicado mais aqui na frente. Então, dentro do modelo, a partir do modelo aristotélico, a maior parte da definição lexicográfica, enciclopédica, contemporânea, de objetos naturais, é regida pela teoria aristotélica, que predomina principalmente nas classes naturais, nomes de animais, de plantas. E se define recorrendo aos três gêneros, o gênero próximo, o gênero distante e o gênero supremo. Então, exemplos, para a gente entender o que é isso. Então, o tigre é um mamífero da família dos felinos. A água é uma substância de moléculas que consiste em dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, o gênero hiperonímico, mais geral, seria mamífero. No caso de água, substância. A definição aristotélica integrada à cultura passou a fazer parte da compreensão de significados e da elaboração de conceitos. Então, isso não é uma coisa que é aleatória. Tem uma forma de fazer que já vem sendo decodificada há algumas centenas de anos. A definição aristotélica serve não somente para identificar os objetos, mas, sobretudo, para classificar e categorizar as relações entre eles. Essa concepção da definição é a que predomina hoje no pensamento científico e na forma de pensamento individual. O ato verbal de definir consiste em produzir definições e, na cena do ato definitório, essa autora, autor, que é Luiz Fernando, na cena do ato definitório, se pode encontrar um cenário com dois papéis, o que pergunta e o que responde. Então, alguém pergunta o que é isso. Como você explica a palavra toalha, por exemplo. Então, tem na cena alguém que pergunta, ou uma pergunta, necessidade de uma pergunta, e alguém que responde. Pode ser a mesma pessoa, inclusive. Então, dada uma palavra, a gente pode perguntar. O que quer dizer essa palavra? Então, se pede um significado. O modelo fez parte da referência desse trabalho, o modelo de protótipos. O protótipo também é um conceito da semântica, então, é um campo da linguística. E o modelo relacional foi adotado no presente estudo devido à aproximação à teoria do protótipo. Então, para todas ou quase todas as categorias de objetos, existe um protótipo. Então, por exemplo, é um pouco abstrato, mas seria mais ou menos assim. Quando a gente pensa em passarinho, qual é o protótipo de passarinho mais próximo para a gente aqui? Qual seria? Seria o beijaflor, o pardal, o sabiá, o sabiá laranjeira, que até é símbolo do nacional, o sabiá. O melhor exemplo. Então, e o que é uma definição? Nós distinguimos entre duas formas de definir o que é uma definição. Então, uma definição natural, elas são independentes do aprendizado escolar. Então, uma criança bem pequena, se você perguntar o que é uma toalha, o que é um livro, ela vai dizer alguma coisa, ela vai explicar a palavra. Inclusive, nos trabalhos que eu venho desenvolvendo com as crianças, eu não uso o termo definição, pelo menos inicialmente, não. São crianças pequenas, de seis, sete anos. Eu uso o termo explicação, porque é um termo mais comum e mais fácil de elas saberem o que é esperado delas. Então, elas explicam as palavras. Então, no geral, as definições naturais, sem ainda um aprendizado dessa codificação, elas aparecem muito assim. Então, a toalha serve para colocar na mesa, quando a gente vai comer. Então, as explicações são mais ou menos assim. Pelo serve, é, serve, para, é como. Então, a comparação. Então, o que é um cavalo? O que é uma zebra, por exemplo? É um cavalo que tem listras. E quase não apresenta as relações hiperonímicas. Então, por exemplo, essa que eu falei. O que é uma zebra? É um cavalo que tem listras. Nós não temos aí. É um animal ou é um mamífero. Inicialmente, a gente não tem essa... As crianças não fazem, ou algumas fazem, porque já tem o conhecimento disso, mas a maioria não faz. Então, aí a definição convencional, que são as encontradas nos dicionários, as enciclopédias, mas são as que, vamos dizer, na cultura mais letrada, a gente já oralmente fala assim também. Então, elas estão fora do contexto. Então, as definições, elas independem do contexto. E, quando se explica uma palavra, é uma forma de dizer o que significa aquilo fora de um contexto. onde aquele objeto, aquele ser esteja presente ou que esteja dentro do assunto. O contexto é o próprio contexto da explicação, da definição. No caso, com crianças pequenas, a gente cria uma situação, as situações podem ser variadas, mas, no caso da pesquisa, e também com as crianças com as quais eu trabalho, eu sempre cria uma situação mais ou menos assim, olha, nós vamos explicar essa palavra para uma pessoa, até usa a palavra seres, para um ser, uma pessoa que não conhece nada do que a gente conhece aqui no mundo. É uma pessoa que está, é um ser que está chegando, aí eles até falam, é o ex-terrestre, é isso, é um amigo imaginário, pode ser, isso não tem problema. E aí elas estão explicando, que aí eu peço para explicar da melhor maneira possível o que é aquela palavra, o que significa aquilo para esse ser entender o que é. Então, o contexto é esse, no caso das crianças pequenas. Depois isso vai... Não há tanta necessidade de se criar isso mais, elas já vão explicando as palavras, porque faz parte do projeto, enfim. Mas essa forma convencional, ela deve ser ensinada, ela não é natural. Então, exemplos de uma definição natural que aparece mais ou menos assim. O tigre se parece com o gato. Então, por semelhança, uma definição por semelhança. É muito grande e tem listras. Uma definição mais convencional seria tigre, mamífero, felino, muito feroz e de grande tamanho. E uma definição intermediária, sem muita explicação de algum termo que dê uma especificidade maior para o vocábulo definido, seria o tigre é um animal mamífero. Beleza aqui, gente. Então, por que dizemos que a definição é metalinguística por natureza? Porque ela deriva da reflexão sobre as propriedades e uso da linguagem. Ela está relacionada tanto com conhecimento semântico como relacionada ao conhecimento metalinguístico. Ela implica na organização conceitual do conhecimento. Ela requer um tratamento autônomo das palavras. No caso, autônomo é no sentido, você mais ou menos isola uma palavra e pede o significado dela. Então, ela requer esse funcionamento autônomo da palavra, essa busca do significado, independente de um contexto em que aquilo seja necessário por outro motivo. O motivo, no caso, é a análise do vocábulo e a busca do significado daquilo, a busca de dar uma explicação. Então, ela relaciona-se com a competência, com a língua descontextualizada. Então, ela requer a descontextualizada estar entre parênteses, porque, na verdade, no caso do ensino, acaba que o contexto é o aprendizado, é o contexto do projeto que está sendo desenvolvido, enfim. Então, acaba tendo esse contexto escolar, que é também a maioria do contexto do desenvolvimento de outras capacidades, de outras habilidades, enfim. Então, ela requer a apreensão do conceito de palavra e do seu significado. Então, aqui, a gente focaliza muito o conceito de palavra gráfica, que a gente sabe que, no início do processo de alfabetização, as crianças não têm ainda a compreensão da palavra gráfica, da palavra como unidade de sentido. Mais para frente, também, nós vamos ver como isso aparece quando a gente pergunta à criança a respeito da palavra. Só mais um pouquinho, e a gente chega lá. Então, os objetivos gerais dessa proposta foi de aprofundar aspectos do conhecimento do vocabulário a partir de resultados de um estudo piloto. Compreender como ocorre a aprendizagem do vocabulário em aprendizes do quarto ano do ensino fundamental. Então, a pesquisa foi feita com crianças do quarto ano, que seriam as crianças do quinto hoje. Durante e ao final do período de intervenção. Então, foram trabalhadas... A definição foi trabalhada antes da intervenção. Então, as crianças definiam, definiram uma série de vocábulos antes da intervenção. Aí foi realizada a intervenção, que eu vou falar também um pouco do tempo, da metodologia. e depois, durante o processo de intervenção e mais ao final, nós pedimos de novo a definição de vocábulos parecidos ou do mesmo vocábulo, para comparar, para ver o desenvolvimento das crianças. E como objetivo também, compreender as influências da intervenção na aprendizagem, da definição de palavras e, posterior, comparação de resultados iniciais e finais dos participantes. Então, os sujeitos foram crianças do quarto ano e de uma escola pública brasileira. No caso, foi aqui no Centro Pedagógico, que é onde eu trabalho. Foram pesquisadas 30 crianças, 50% delas consideradas crianças portadoras de dificuldades de aprendizagem no processo da... Dificuldade de aprendizagem na escrita e na matemática também. E 50% de crianças que não apresentavam dificuldades. A gente foi para modo de comparação também. E, como foi escolhido o grupo, ele foi escolhido pela professora de língua portuguesa na época. No caso, eu estava lá como pesquisadora, então, era a professora que atuava com as crianças do quinto ano, ela que escolheu, que apontou. Essas crianças são consideradas com dificuldade de aprendizagem e as outras não. Então, foram 15 e 15. A gente procurou também fazer um grupo mais ou menos metade de meninas e meninos e os objetivos gerais foram de identificar as capacidades metalinguísticas das crianças ao longo do processo de intervenção relacionadas à construção do conceito de palavra. Identificar os progressos dos participantes a partir das intervenções de caráter metalinguístico com relação à compreensão das relações de significado, que são as relações entre os hiperonímicos e os hiponímicos. hipônimos e hiperônimos. Analisar as escritas dos aprendizes a partir das intervenções de caráter metalinguístico relacionadas à aprendizagem das formas convencionais no caso da definição. As hipóteses. Então, nós esperávamos encontrar mudanças na definição das palavras em decorrência da intervenção. Esperávamos encontrar diferentes níveis de conhecimento dos alunos naturais. Interação entre a intervenção e as competências dos aprendizes. Diferenças em função do conteúdo da definição, segundo os domínios de conhecimento das palavras a definir. Então, a gente... Por exemplo, os verbos são mais difíceis de serem definidos do que os substantivos, por exemplo. Então, diferenças em função da categoria gramatical, que é isso aí, e diferenças em função da hierarquia das palavras a definir. Então, tem crianças que desde o início definiam, por exemplo, o cavalo como um animal mamífero. Outras, não. Então, a metodologia. Então, foi uma metodologia também bem ampla, da qual eu vou falar, não tem como falar de tudo, mas de uma parte dela, pelo menos para dar uma visão geral. Então, com o objetivo de obter um perfil escolar linguístico e cognitivo dos alunos, foram utilizados os seguintes testes e provas. Esse teste, esse primeiro teste, o Raven, que é um teste de inteligência, e aí pergunto, mas por que foi utilizado? Esse teste, ele sempre é utilizado, tem sido mais utilizado quando as pesquisas são para medir, para comparar, para ver nível cognitivo, nível de... do que as crianças sabem e não sabem, nível de domínios mesmo, em termos de aprendizagem. É um teste que é usado mundialmente. No caso, essa era uma dificuldade, porque era uma exigência dessa linha de pesquisa lá no doutorado, e nós aqui, nós não temos muito costume de usar esses testes. Então, no caso, se eu estivesse em outra escola, talvez isso não fosse possível. mas como ele tinha uma pesquisa da Faculdade de Psicologia, aqui da Fafish, de uma professora que já estava aplicando esses testes nas crianças, e aí eu aproveitei os resultados dos testes para poder utilizar na pesquisa. Foi concedido e tal. E eles tinham o objetivo de nós compararmos, ver se o resultado dos testes, porque são testes também sigilosos, enfim, se eles coincidiam com a professora de língua portuguesa que fez a classificação das crianças com e sem dificuldade, ela não sabia o resultado desses testes. E o interessante é que coincidiu. As mesmas crianças que ela apontou como sendo as crianças com dificuldade foram aquelas que nos testes psicológicos não estavam bem. Isso é uma análise para outro trabalho. A gente não analisou mais profundamente por que dessa coincidência. Teste de desempenho escolar de língua portuguesa e matemática, e precisava também de uma avaliação de leitura mais oficial. E aqui, a gente não tem, na época não tinha, não sei hoje como está isso, a gente já tem um teste de leitura. Acho que ainda não tem, não é, Sarah? Eu não ouviu falar padronizado, não. E aí nós utilizamos a avaliação do CIMAV, porque era uma avaliação aplicada amplamente nas crianças brasileiras nesse ano escolar, no quarto ano, na época. Então, a abordagem metodológica mais forte da pesquisa, ela foi da análise descrita das crianças antes e após a intervenção. Isso para modo de ver o resultado da intervenção ou de fazer algumas inferências, porque, na verdade, as inferências de resultado que foram feitas, elas são feitas considerando a proposta de intervenção, porque a proposta trabalha questões de metalinguagem e de outros aspectos, outras capacidades do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento. Mas a gente considera também que se passaram o processo, ele teve a duração de sete meses. Então, em sete meses, as crianças já adquiriram outros conhecimentos também. Mas, enfim, como a intervenção, as tarefas realizadas na intervenção, elas não são comumente trabalhadas no processo de aquisição da linguagem escrita, do desenvolvimento da linguagem escrita, a gente considera que teve um resultado por causa das intervenções também. Então, a duração, sete meses letivos, uma sessão semanal de 30 a 40 minutos, mais ou menos, totalizando 19 sessões. Então, os grupos de três crianças, foram grupos mistos, também configurados pela professora de língua portuguesa da época. Então, nós pedimos o seguinte, que os grupos precisavam ser mistos. Então, ou duas crianças com dificuldade de aprendizagem e uma não, ou duas não e uma sim. A gente quis que o grupo fosse misto. Algumas das tarefas, embora as sessões fossem coletivas, no caso, fui eu que fiz o trabalho de intervenção, é as sessões coletivas, mas algumas atividades eram feitas individualmente, na presença das três crianças, mas feitas individualmente, e algumas intervenções feitas com o trio. o trio permaneceu o mesmo até o final da pesquisa. E a análise dos dados é uma classificação das variáveis, quantitativas e qualitativas. Então, nós fizemos a avaliação de leitura no início e ao final, o teste de desempenho escolar e o teste psicológico também no início e ao final. Qualitativas. foram feitas análises das atividades realizadas, não só das definições, porque é uma série grande de atividades que foi desenvolvida nessas 19 sessões, atividades não muito demoradas, porque as sessões eram de 30 a 40 minutos, mas uma quantidade razoável de atividades. e depois foi feita a construção de uma tabela, resumo, chamada tabela de frequências. Aliás, os dados foram todos estatisticamente realizados, foi feita análise estatística num programa específico, análise não, tabulação dos dados e depois a análise foi feita, mesmo se tratando de um grupo de 30 crianças. É também de praxe fazer análise estatística nas pesquisas da psicolinguística. Então, a intervenção com o grupo de alunos foi estruturada em tarefas sequenciadas, de tarefas mais fáceis, que a gente sabia que as crianças teriam mais facilidade para resolver, para realizar, e foram três tipos de tarefas. Então, tarefas de compreensão de textos, as crianças liam alguns textos ou eu lia e nós fazíamos a interpretação de texto de acordo com o roteiro específico da pesquisa, tarefas de metacognição por meio de perguntas, de abordagens que a criança tinha que pensar a respeito de algum aspecto da definição, da palavra, e as tarefas de intervenção, que eram atividades mesmo, escritas e orais também. As orais foram gravadas e depois transcritas. e análises do conteúdo das tarefas do ponto de vista semântico, sintático e conceitual e da morfologia da palavra. Então, a codificação da resposta analisada a partir de uma perspectiva evolutiva da maneira da criança definir. Então, nós analisamos vários aspectos sintáticos, semânticos, para ver o que evoluiu dentro dessa perspectiva adotada da definição aristotélica. E, agora, vem um pouquinho da descrição das tarefas realizadas, que é onde dá para a gente ver um pouquinho que tipo de... Tem alguns exemplos, alguns que estão aqui e algum outro que eu possa lembrar. Então, as tarefas se iniciaram com o objetivo de averiguar o conceito de nome. O que é um nome de alguma coisa? Então, foram tarefas feitas a partir de imagens. Então, era apresentada a imagem para a criança e ela tinha que dar um nome àquela imagem. E, para ver como elas faziam a distinção entre os termos palavra e nome. Então, uma das... das constatações foi que a criança tem mais facilidade em dizer o nome. O conceito de palavra, ele é mais difícil de ser explicado pela criança e dela fazer essa distinção entre palavra e nome. E como que explica isso? Mais para baixo, aqui dá para explicar, porque tem uma tarefa mais específica que dá para a gente distinguir essa dificuldade, vamos dizer, natural que a criança tem de distinguir. a tarefa... Então, quando fala tarefa 1, foram várias tarefas para se analisar esse aspecto. Tarefa 2, conceito de palavra. Verificar quais critérios as crianças consideram ao escolher as palavras. Investiga a coincidência da palavra como unidade de linguagem. Tarefa 3, categoria de palavras. O objetivo de ver se a criança considera os critérios formais, semânticos e morfológicos na hora de definir as mesmas palavras e de compará-las. Então, por exemplo, quando apresentava um texto em que tinha a frase as crianças são inteligentes. E uma outra frase em que tinha as crianças... Não, aí que tinha assim, o avô de Patrícia estava doente, agora ele está são. Então, é a mesma palavra? A palavra na primeira frase, a palavra são, é a mesma palavra que na segunda frase? Graficamente, sim. Mas essa pergunta, então, essa é uma análise que a criança precisa fazer. É a mesma palavra? Então, uma série de atividades foram desenvolvidas nesse sentido. Outras também, para a gente entender um pouco o que a criança considera a palavra, nós fizemos por meio de provérbio. Então, por exemplo, o provérbio, quem com ferro fere, com ferro será ferido, por exemplo. E aí a criança tinha que contar, então, oralmente ela contava tantas palavras, certinho. Graficamente, na hora de contar, muitas delas tiveram dúvidas se as palavras gramaticais são palavras. Então, por exemplo, a palavra com. Então, ela falava, não, isso aqui não é palavra. mas então, o que está fazendo aí? A ajuda a formar a frase. Então, os artigos, preposições, conjunções, que são as palavras gramaticais, elas, muitas vezes, não são consideradas pelas crianças, inicialmente, como palavras. Então, a tarefa 4, esse tipo de tarefa, type tokens, ela tinha o objetivo que não teve uma tradução para o que é isso, nem no espanhol, nem em português. Então, era verificar a decisão sobre se pares de palavras graficamente iguais eram nós mesmos palavras. E aí, a gente, esse exemplo que eu dei vale para isso também. Mas, outras tarefas foram desenvolvidas assim, por exemplo, a palavra transformação e transformar. Isso a partir de textos. Então, os textos que foram utilizados foram textos de livros didáticos, para a gente ter uma certa garantia que esses que eram textos adequados para aquela faixa etária, mas não eram os livros que eles utilizavam, não. Foram tirados de outros livros, utilizados na época, mas não eram os livros da escola, utilizados lá. Então, transformação e transformação. transformar é a mesma palavra? Então, isso leva a criança a perceber nuances de sentido, dentre outras coisas, outras reflexões que se pode fazer. E identificar como as crianças decidem sobre as variações morfológicas, ou seja, se as variações morfológicas mantinham ou não a identidade da palavra. Então, a palavra transformar, transformou, transformar, então era essa reflexão que era feita em várias situações. E da lematização que também tem a ver, tudo tem uma relação com a outra, então a gente fez a distinção entre dez tipos de tarefas, mas algumas se relacionam. Então, nessa, mas aí, em cada tarefa era feita com o objetivo de perceber um determinado aspecto. a lematização, ela pretendia conhecer a compreensão metalinguística acerca dos procedimentos de lematizar, como na consulta ao dicionário, as diversas realizações morfológicas. Exemplo, em um texto, analisaram a palavra escravo, escravizar, escravidão e escravizar. Então, era um texto que tinha essas quatro palavras. Então, perguntas desse tipo eram feitas para as crianças. Então, é a mesma palavra? O que muda no sentido de uma palavra para a outra? Então, de escravo e de escravizar. De escravidão para escravizar. O que muda na forma de explicar, na forma de entender a palavra nesse contexto? E, se você for procurar no dicionário, de qual jeito você vai procurar? Você vai procurar escravizavam, escravizou uma flexão verbal? Como que procura? O tipo de tarefa 6, ela visava de polissemia e contexto, ela pretendia observação sobre as palavras polissêmicas, dependentes do contexto, e palavras cujos significados são mais livres do contexto. Então, nós utilizamos palavras como rosa. Algumas crianças definiram rosa como uma cor, outras definiram como uma flor. Palavra manga. Então, a palavra manga, se não estiver em um contexto, você não sabe se está falando de manga a frutos ou se é a manga da roupa? Então, esse tipo de reflexão. Tarefa 7. Os hiperônimos e os hipônimos. Então, consistia na busca de termos hiperônimos a partir de uma lista de termos hipônimos ou o contrário, bem como uma reflexão sobre a relação entre um e outro. Então, exemplos, dar nome a colunas de quadros com palavras, então, por exemplo, uma coluna com nomes de animais. mamíferos, por exemplo. Então, a criança tinha que depois dar um nome a essa coluna, uma coluna que tinha palavras que eram nomes de flores, margarida, rosa e outras. Então, isso leva a criança a perceber, a gente acredita, que existem classes de palavras, existem tipos, classes de palavras que são palavras que comandam uma forma de definir, que elas definem um grupo grande de outras palavras. de forma mais precisa do que a definição natural. Então, eram esses. Eu até anotei aqui um tanto de exemplo. Esse eu fiz questão de anotar, porque são atividades bem interessantes que auxiliam bastante. Às vezes, quando você pede à criança uma definição de uma palavra num dia, trabalham umas duas ou três atividades dessa natureza e depois pede à criança para definir, ela já vai definir utilizando os hiperônimos ou os hipônimos, dependendo do que é. Então, nós fizemos atividades assim, que era um quadro com palavras para dar nome às colunas. Então, tinha animais, são todas palavras hiperonímicas, animais, instrumentos musicais, flores, ferramentas, roupas, utensílios, ações, verbos. Então, nós fizemos isso. E, ao contrário, também fizemos exercício em colunas de palavras hipônimas. Então, por exemplo, cavalo, cachorro, gato, por exemplo, lista com nomes de aves, aí elas tinham que escrever as palavras. Então, foram várias atividades desse tipo que foram trabalhadas, que era o foco também maior. Depois, essas tarefas foram feitas sequencialmente. Então, primeiro, o tipo 1, depois o tipo 2 e por aí vai, até o 10. Então, as tarefas 8 de repetição literal. O objetivo estava na relação com a próxima tarefa, que é a tarefa 9, que era de paráfrase. Então, para chegar a fazer uma paráfrase, é necessário diferenciar versão literal e versão parafraseada, que mantém o significado. Então, a gente falava uma frase, pedia a criança para repetir. Então, falava umas duas, três vezes, uma frase pequena, e ela repetia. Depois, a gente pedia para ela falar a mesma coisa com outras palavras, no caso da paráfrase. Ou escrever. mais para a frente, nós já pedimos para ela escrever. Então, aqui tem uma frase, e você vai escrever o que está escrito aqui, só que utilizando outras palavras. Então, para desenvolver essa capacidade de parafrasear. Que é uma forma de definir de uma outra maneira, de também exercitar esse gênero textual. Então, a tarefa nove, ela tinha a intenção da realização de uma comparação entre duas produções, entre as quais havia paráfrase entre uma e outra. Então, exemplo, o beija-flor é um pássaro pequenininho, pequenino, que passa a maior parte do tempo voando. Depois, e também conhecido como colibri. A segunda, o beija-flor é uma ave minúscula que voa o tempo todo. Também é denominado colibri. E aí a gente pedia também para a criança ver, é analisar e dizer se aquilo estava querendo dizer a mesma coisa. Então, essa frase e essa querem dizer a mesma coisa, mesmo sendo com palavras diferentes, falando de forma diferente. E aí algumas diziam que sim, outras diziam que não. E a tarefa dez era uma tarefa de correção. Isso aí saiu no espanhol, gente, que eu traduzi, isso aí ainda ficou aí. Então, o objetivo de fazer com que os participantes realizassem correções de palavras com sentido equivocado nas definições. Então, tinha uma palavra que não tinha a ver. Então, por exemplo, o beija-flor é um mamífero que... Aí ela tinha que ver onde estava, perceber onde estava o erro e corrigir. Ou seja, que elas realizassem juízos normativos e analisassem a relação entre repetição intencional com erros e correção. Então, outro exemplo, substituir palavras que consideram inadequado. Comparando os resultados. Então, aí já vem o que nós encontramos. Aí tem parte do que foi encontrado, eu selecionei o que eu achei mais significativo em termos do que está sendo apresentado. Então, a diferença significativa entre o primeiro teste e o teste final, depois da intervenção. Isso em todas as avaliações, na avaliação do CIMAV, na avaliação de português e matemática, houve um considerável avanço, mesmo das crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, os testes foram os mesmos e houve diferença. Então, a nota média dos alunos sem DA, ela continua superior à dos alunos com DA, em ambas as avaliações, na inicial e na final. Entretanto, a variação é menor nas finais. Então, a diferença das notas não era tão grande mais entre as crianças. Isso foi uma coisa bem interessante. Então, ocorreram diferenças significativas entre a prova inicial e a final de leitura nos dois grupos avaliados com a ICDA, sugerindo a eficácia do processo de intervenção. Sobre o desempenho nas tarefas de intervenção, as tarefas iniciais relacionadas ao conceito de nome e do conceito de palavra, tiveram maior porcentagem de resolução e resultados elevados. Isso também porque nós fizemos já de acordo com a progressão. Então, as tarefas iniciais foram realmente mais fáceis, inclusive para as crianças daquela faixa etária, porque eram crianças já de nove a dez anos. E as tarefas finais de paráfrase e correção foram as mais difíceis. Então, isso quando eu falei que elas, quando fala de um jeito diferente, elas consideram que não estão dizendo a mesma coisa. Uma dificuldade maior também em corrigir as palavras e identificar a palavra que está equivocada naquela frase e de corrigir. As tarefas de repetição literal apontaram resultados mais elevados que outras tarefas iniciais, mas seus resultados devem ser relacionados com as tarefas de paráfrase, porque isso, a repetição literal, ela também, quando você pedia a criança para repetir literalmente a frase pronunciada, muitas delas repetiam, isso é uma coisa interessante, repetiam utilizando outra palavra. Sabe? Elas não repetiam literalmente, igualzinho estava ali. e isso faz a gente entender que é um dos fundamentos nossos aqui da pesquisa também, que eu não falei dele, que é dito que a nossa mente é organizada por campo semântico. Então, as crianças relacionam também as palavras, relacionam o significado, isso foi uma coisa interessante, elas não repetem muitas vezes, literalmente, mas elas substituem a palavra por outra que tem, às vezes, um significado próximo, ou um sinônimo mais idêntico. E, quanto às tarefas relacionadas ao uso de hiperônimos e hipônimos, pensadas inicialmente como as que representariam maiores dificuldades, observamos que os resultados foram bons, elas melhoraram nas definições. Eu coloquei alguns exemplos, poucos aqui, estou com um tanto aqui, depois se der tempo a gente vê também. Mas nas definições iniciais e finais das mesmas crianças, então, comer, que verbos são palavras mais difíceis de definir, a mesma criança, no início, ela define dessa maneira, é colocar a comida na boca. Ao final, ela define o verbo sentir, que é até mais difícil de ser definido, ela define, sentir algo por alguém ou algo, ter um sentimento. então, a gente já percebe também uma estrutura mais próxima da estrutura convencional e o uso de termos que a gente considerou mais letrados, por exemplo, o termo algo ou alguém, porque eles passaram também, dentro da metodologia, no desenvolvimento de várias dessas tarefas, principalmente das seis em diante, nós começamos a fazer o uso do dicionário. então, elas explicavam uma palavra e depois nós consultávamos o dicionário uma palavra semelhante, que eu faço um pouco isso com as crianças pequenas lá também, então, por exemplo, estou estudando a onça, elas definiram a palavra onça, mas aí eu faço a leitura no dicionário, nós buscamos a definição da palavra tigre, por exemplo, para interferir de alguma maneira, mas para também não ser tão direto, para nós vermos também o que a criança compreendeu dessa estrutura da definição. E aí, outras palavras mais difíceis, transformação. Então, no início, a criança respondeu passar de ser uma coisa para ser outra, já está bom, exemplo, era uma jarra de água e agora é um vaso de rosas. Ao final, ela define a palavra coleção como um conjunto de coisas da mesma espécie, vê que ela coloca a palavra espécie entre aspas, porque ela sabe que não é exatamente a palavra espécie que é a mais adequada. Então, é um conjunto de coisas da mesma espécie que tem valor para o colecionador. Exemplo, moeda. E outra criança, inicialmente, define um macaco, é um animal que pula de galho em galho, então, não tem o uso de um hiperonímico, mas, ao final, ela diz que um leopardo é um animal carnívoro que fica na mata, e já tem tanto o gênero hiperonímico mais geral, mais amplo, quanto tem também uma especificidade de onde, no caso, do lugar onde o animal vive. Então, reflexões, algumas reflexões. As tarefas relacionadas ao conceito de palavra apresentaram um bom nível de acertos, mas, se comparadas a tarefas de conceito de nome, encontramos uma grande porcentagem de aprendizes que se detiveram a identificar somente as palavras lexicais, que são as palavras que têm um sentido mais independente do contexto. Então, cavalo, casa, mesa, principalmente os substantivos. E, ao contrário das palavras lexicais, por isso, se percebe que, das palavras gramaticais, desculpe, por isso, se percebe que o conceito de palavra mais amplo não se encontrava totalmente consolidado, mesmo nas crianças com 10 anos. Com relação ao conceito de nome, se verifica que, para as crianças estudadas, os nomes não são exatamente palavras, são algo para chamar. Então, palavra é alguma coisa que tem... Então, por exemplo, é interessante que, por exemplo, nome de lugar, trabalhamos a definição de nomes de cidades. são mais fáceis de serem definidas, por exemplo, São Paulo, eles definiram mais próximos de uma definição convencional do que outras palavras que não são nomes, por exemplo, nome de pessoa, nome de lugar, nome de objetos. Então, com relação ao conceito de nome, se verifica que, para as crianças, os nomes não são exatamente palavras. As paráfrases constituem outro aspecto a ser cuidadosamente pensado e trabalhado. a gente viu que essa coisa do mesmo sentido com outras palavras é algo que precisa ser mais trabalhado, não é tão compreendido pelas crianças dessa maneira. As tarefas de correção apresentaram índices mais amplos de erros na hora da substituição do termo incorreto para o correto. Então, concluímos que o conjunto de tarefas de intervenção foram significativas em termos da aprendizagem, visto que, em sua maioria, apresentaram mudanças visíveis na quantidade de acertos finais de cada aspecto trabalhado. Mas, se destacam algumas constatações sobre o maior ou menor dificuldade de realização nos textos definitórios, conforme a classe gramatical das palavras definidas. Então, os nomes próprios, principalmente os nomes de lugares, tiveram mais definições convencionais que os nomes comuns. Os nomes, no geral, tiveram definições mais convencionais que os verbos. Os nomes comuns receberam definições mais convencionais que os conceitos abstratos. As palavras compostas receberam definições mais convencionais que as palavras simples. Então, foram, nós pedimos a definição de beija-flor, peixe-espada e estrela-do-mar. E foram as definições mais completas e mais do tipo convencional, mais explicativas, mais definitórias mesmo. Os hiperônimos, inicialmente, apresentaram um rendimento baixo. Então, inicialmente, elas não utilizavam as definições. Posteriormente, receberam definições mais convencionais com o uso deles. e, assim, os resultados demonstram eficácia do processo de intervenção. Os dados, em sua maioria, confirmam os pressupostos teóricos adotados. Principalmente, o que se refere a que esse gênero textual, que é a definição, ele precisa ser ensinado, precisa ter um trabalho mais sistematizado, voltado para isso. E o desenvolvimento das tarefas estabelecem as relações entre os componentes da aprendizagem da definição de palavras. E uma reflexão que foi bem discutida com, no caso, com a orientadora, era do que aspecto da definição de palavras, isso eu não consegui mudar para o português, não, gente, porque era uma coisa mais pronta e ficou em espanhol mesmo, esse mapa conceitual. Então, a definição de palavras, o que conta mais para a criança ao definir uma palavra? O que está mais em evidência do ponto de vista cognitivo? É o conceito da palavra definida? Isso que é o mais importante? É o vocábulo, imensão? Então, quando você fala uma palavra imensão, é uma palavra que está sendo mencionada, que ela está fora de um contexto. Então, mesmo que você esteja utilizando um texto, você isola aquela palavra, destaca aquela palavra e pede uma explicação, e discute a respeito daquilo, pede uma reflexão a respeito da palavra. Então, o que é mais importante? A gente não conseguiu dizer o que é mais evidente. O que nós conseguimos ver foi mais ou menos isso. São aspectos que estão muito relacionados numa expressão de uma produção escrita, de uma definição. Então, a análise metalinguística é importante, de estar presente para que a criança consiga explicar uma palavra. Então, ela vai analisar um vocábulo, ela vai analisar uma palavra. Ela não vai analisar o objeto em si. Embora o conhecimento a respeito do objeto, ele conta muito para o que vai aparecer, para o que vai ser concretizado em termos das palavras que vão ser utilizadas, da sintaxe, enfim. Então, nós entendemos que é algo que funciona num todo mesmo. Então, a elaboração sintática tem a ver com o conceito do que é definido, com a análise metalinguística e com o vocábulo em menção. Isso tudo faz aparecer, faz surgir a definição, tal como ela aparece nos determinados momentos. Então, os resultados. Eles concordam com vários estudos psicológicos que mostram que a definição é uma habilidade relacionada tanto com o conhecimento semântico, que é esse socialmente adquirido, que é compartilhado na sociedade, nos conhecimentos, na escola. Então, ele tem tanto a ver com o conhecimento semântico quanto com o conhecimento metalinguístico, com essa reflexão que é proporcionada. Então, ela é importante de ser feita. E mostram que as crianças que apresentaram DA apresentaram também diferenças significativas com relação ao desempenho dos aprendizes do outro grupo. Então, inicialmente, as definições das crianças com DA eram piores, não é uma boa palavra, mas não tinha aquele desempenho linguístico como o das crianças do outro grupo. E que, para a realização da definição, a realização da definição desse trabalho de intervenção, ele pode ajudar a promover a consciência metalinguística, que, às vezes, a criança tem pouco desenvolvida. Porque isso... A gente ainda... Principalmente no processo de alfabetização e do desenvolvimento depois, nos anos posteriores, nós ainda, na formação de professores, nós ainda não temos muitos instrumentos que nos auxiliem a favorecer que a criança realize atividades de análises metalinguísticas. Então, quando isso é feito, a gente entende que favorece algumas outras, ou um monte de outras capacidades tanto da leitura quanto da escrita. Então, as intervenções de caráter metalinguísticos, elas podem melhorar o tratamento metalinguístico da palavra como unidade de sentido, o que facilita a aprendizagem da definição de palavras. Uma coisa tem a ver com a outra. Ela pode melhorar as representações cognitivas associadas à organização hierárquica do léxico, ou seja, às relações entre perônimos e hipônimos. Ela pode auxiliar na compreensão, que é esse segundo aspecto aqui, é um pouco daquelas tarefas que eu falei de encontrar um nome para colunas onde estejam palavras hipônicas, e que a criança tem que dar um nome à coluna. Então, isso auxilia a criança a perceber essa organização hierárquica, organização hierárquica do léxico. E a compreensão e expressão dos enunciados definitórios, que a gente considera que é uma coisa importante porque, na medida em que a criança tem a compreensão dessa forma de expressar o significado de um termo, de uma palavra, de dar uma definição, ela está muito presente nos materiais escolares, nos textos, enfim. Está muito presente nos textos escolares. Então, a gente entende que, se a criança compreende essa forma de organização lexical, ela vai ter mais facilidade para compreender os textos escolares e outros também. A compreensão e expressão dos enunciados definitórios, tanto no plano lexical como no plano sintático e semântico. Então, a reflexão metalinguística, ela auxilia no desenvolvimento disso. Então, considerações finais. Os resultados em análises apresentadas confirmam que, dado o caráter metalinguístico da aprendizagem, da definição de palavras, do modelo de intervenção proposto e desenvolvido nesta investigação, dita aprendizagem interfere positivamente nos processos de compreensão e leitura. Beleza, é isso, gente. Eu estou querendo apresentar, só para caráter ilustrativo, o banner que vai ser apresentado amanhã do trabalho que eu falei para vocês inicialmente, mas aí eu vou ter que localizar ele aqui. Eu acho que eu gravei ele no pendrive aqui também. Eu vou localizar. Enquanto isso, Sara, se você quiser... Eu não sei, porque agora passa para as perguntas. Ah, está. Esse trabalho que está sendo apresentado, vai ser apresentado amanhã e depois, não é FMG Jovem, é do trabalho que eu estou fazendo, ele ainda não está concluído, está quase, mas não está ainda concluído. É um trabalho que eu venho desenvolvendo com as crianças desde o ano passado, porque aqui no Centro Pedagógico, eu sou professora alfabetizadora, e nós trabalhamos com as mesmas crianças, com o mesmo grupo de crianças, ao longo de três anos, que é o que a gente considera o período da alfabetização inicial, da aquisição da linguagem escrita, de muitas capacidades, que são adquiridas em um ano só. Então, lá nós temos esse trabalho que é realizado ao longo do ciclo. Então, em todas as turmas pelas quais eu passei, desde que eu realizei a pesquisa, eu realizei trabalhos dessa natureza, de desenvolver a capacidade de definição de palavras. Esse que nós estamos desenvolvendo, o nome dele é Vivam os Seres, ele trabalha seres vivos. É uma forma de trabalhar termos que são mais simples de serem trabalhados, com crianças pequenas, os termos, como eu falei aqui na apresentação inicial, os termos das ciências naturais, eles são mais fáceis de serem explicados, de se aprender essa estrutura da definição. Então, é com esse objetivo. Então, aí as crianças estão realizando as definições desde o ano passado, ao longo desse ano, e agora tem algumas que nós já... Como eu estou finalizando o trabalho agora no segundo ano, e tinha essa pressa da apresentação para o FMG Jovem, então, as definições são mais recentes, as definições finais. Então, eu quero apresentar para poder ilustrar mesmo como que esse trabalho tem uma eficácia superlegal no desenvolvimento da linguagem das crianças que estão em processo de alfabetização. Olha, as crianças adoram explicar, gostam muito de explicar, e uma coisa que eu tenho feito agora no finalzinho, que ainda vou continuar fazendo, é delas mesmas compararem as explicações. Então, elas comparam a produção. Então, nós temos um álbum que nós chamamos de Vivam os Seres, almanac de explicações. Então, nesse manual, nesse almanac, nós vamos registrando todo o processo. Então, tem lá, nós colamos a definição inicial, que é feita de uma forma específica, com um papelzinho, que eles fazem a margem, colocam o nome e a data, porque eu falo com eles, é um trabalho científico, tem que ter data para depois a gente poder comparar, para vocês verem o desenvolvimento da linguagem e tal. E aí eles estão começando a fazer essa comparação. Então, eles se divertem com aquilo. Olha como eu fazia, quando eu não sabia. Enfim, mas é muito legal. Então, eu vou abrir aqui o arquivo, porque ele ilustra bem o desenvolvimento das crianças nesse sentido. Eu vou passar para a sala, porque aí, quem tiver pergunta, fazer. Obrigada, Clenice. Eu estou aqui com umas três perguntas. Mas vou dar oportunidade para vocês também. Mas só uma sugestão, Clenice. Depois, eu acho que, para mim, ia ser muito importante se você conseguisse detalhar mais como é que você faz com as crianças. O que você fala com elas? Como é que você conduz o trabalho? Isso é interessante de nós aproveitarmos um pouco essa sua experiência, de ver como é que você conduz o trabalho com as crianças. Do tipo, o que você fala com elas? E como é que você propõe a tarefa? Mais perguntas? Enquanto eu vou respondendo, você pode ir encontrando aqui o arquivo. Está escrito aqui, o Pôster do FMG Jovem. Está concentrado. Como é que está? Porque tem tanta coisa. É Pôster. Eu não sei se está como Pôster ou se está assim, o FMG Jovem 2018. Eu acho que é isso. Se não tiver, eu entro em um e-mail e falo aqui. Bom, então, esse... Ah, está aqui perguntando. Pode fazer, por favor. Boa noite. Meu nome é Sueli. Quando você coloca da dificuldade que você observou nos alunos do quarto ano, com algumas classes gramaticais, como os artigos, as conjunções, e aí eu fiquei pensando assim, na alfabetização, quando a gente vai avaliar as hipóteses de escrita, muitas crianças, por exemplo, na escrita da frase, ela omite também essas classes. Mas aí, ao mesmo tempo, então, o que eu me questiono, sim, na alfabetização, a gente acaba também priorizando, na hora da análise linguística, os substantivos concretos. Então, será que isso também não... Não sei se prejudicar seria a palavra, mas não dificulta essa criança compreender, considerar depois, no segundo ciclo, que essa classe gramatical não é uma palavra? Entendeu? Essa é a minha pergunta. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Eu vou te falar... Porque a criança, inicialmente, tem essa dificuldade mesmo de distinguir a palavra gráfica, o conceito de palavra gráfica. Ela ainda não tem constituído esse conceito de palavra gráfica. Por quê? Isso tem a ver com a segmentação da fala e da escrita. Inicialmente, tem a ver com isso. Então, por exemplo, quando a criança vai escrever o cavalo é marrom, normalmente ela escreve o cavalo como uma palavra só. Então, ela não distingue o o, o artigo inicial, da palavra cavalo, por várias coisas. Primeiro, porque ela entende que uma letra não é palavra. Só por aí ela já emenda as duas. Então, o cavalo é o cavalo. Se ela vê isso separado na escrita, você visualmente está lá no texto o cavalo, e você pede para contar quantas palavras tem. Por exemplo, o cavalo é marrom. Ela vai dizer que o o não é palavra, é só uma letra. Então, você pergunta o que está fazendo ali, e ela fala que está completando a frase. Ela não diz que é uma palavra, ela não considera aquilo uma palavra. E outras palavras, por exemplo, o em. E outras palavras, todas as palavras que são palavras gramaticais, que não são palavras lexicais, que não têm um sentido independente, elas vão, de alguma maneira, inicialmente, às vezes até nessa idade, por exemplo, no caso, ainda encontrei isso em crianças de 10 anos, que não consideram, mesmo já escrevendo segmentadamente, corretamente, de acordo com a convenção, ela ainda não conta as palavras gramaticais como palavras, porque não têm um sentido independente. E, algumas vezes, quando é pedido para que elas expliquem o porquê que aquilo não é palavra, ela vai dizer que aquilo não tem sentido. Ela diz isso. Então, a criança relaciona muito o significado com o sentido mais, o significado mais concreto, exatamente. Eu entendo isso. O meu questionamento é no sentido de que, se eu priorizo os substantivos concretos na alfabetização, eu não facilito essa... Não facilito o desenvolvimento. Isso. Porque, às vezes, nós vamos colocar que a criança tem dificuldade, mas, às vezes, nós também... Não trabalha exatamente. Isso é menos trabalhado. Isso eu vou concordar, que é assim mesmo. Sabe o que eu acho? Eu acho que é como a gente vê em outras situações. A criança tem facilidade, por exemplo, para segmentar a palavra em sílaba, oralmente. Aí, a gente fala que ela tem dificuldade para fazer determinadas coisas, mas a gente não trabalhou. Eu entendi direitinho o que você falou. Eu acho que tem algo que é natural do desenvolvimento. E, por ser natural, a gente trabalha só aquilo. A gente não faz atividade de ensino que mobilize outras capacidades, outros conhecimentos. Eu acho que pode ter a ver, sim. Talvez, se a gente começasse no ensino, desde a alfabetização, fazer com que a criança perceba isso como palavra gráfica, pode ser que aquilo que é natural, não é uma dificuldade, aquilo que é natural, passa a ser algo trabalhado. Ainda não. Eu acho que vou abrir meu e-mail e ver por lá. Isso se refere a todo o aprendizado mesmo. Se há intervenção, se há um trabalho específico voltado para desenvolver uma capacidade, a criança desenvolve mais rápido, se não tem aquele aspecto, ela vai demorar mais a desenvolver, porque ela vai aprender isso de outras maneiras, menos diretas, e aí gasta um tempo maior mesmo. Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Você falou que ia fazer umas perguntas também, Sara? Ah, está do trabalho. Sim. Eu não encontrei o slide aqui. Se der tempo, de abrir o e-mail, porque lá ele está. Eu acho que não gravou na hora que eu pedi. Não gravou. Bom, então, esse trabalho... Eu vou dar o exemplo de... É mais ou menos como eu faço os outros trabalhos, mas eu vou falar desse, mais recente. Então, são crianças pequenas. Eu iniciei esse trabalho no ano passado com crianças ainda com seis anos. Então, elas já tinham desenvolvido a alfabetização inicial, quase 100% do grupo, com base alfabética constituída, com muitas outras coisas a serem desenvolvidas. Mas já dava para começar... Elas já faziam outras produções de texto, então, já dá para também fazer definição de palavras. Então, eu sempre começo com as crianças mais do meio, do primeiro ano para frente. Isso pode ser feito com crianças pequenas também. Só que nós teríamos que pegar as definições orais e anotar o que a criança diz, para depois, enfim, ver a evolução, comparar, ir para ela mesma analisar e ir aprendendo. Então, eu começo com essa situação fictícia, imaginária, de falar, olha, nós vamos escrever, vamos começar a explicar palavras, aí eu contextualizo para eles. e eles vão falar, nós vamos desenvolver esse trabalho, ele vai virar um almanac. Eles gostam muito de confeccionar essas coisas que eles mesmos vão colando e construindo material. Então, esse já é um estímulo, já é um incentivo bem legal, de falar que vai virar um livro, que vai virar um almanac. E aí é um gênero também. Então, outros almanacs são apresentados. Eu gosto muito de apresentar aquele almanac da Ruth Rocha. Acho ele legal. Levo outros, alguns mais específicos, para eles verem não só o suporte, como também que tipo de... que gêneros textuais existem no almanac. São muitos. Então, tem poema, tem brincadeira, tem texto informativo, enfim. E isso já é um incentivo. A outra coisa é que é criada essa situação de um personagem imaginário que colocam como nosso amigo, o amigo de cada um, o amigo de todos. Inclusive, eles estão querendo criar o personagem. Agora, não deu tempo de criar ainda para a apresentação, mas eles estão querendo criar o personagem, um perfil de um personagem, desenhar o personagem, que é esse que eu dou essa característica. De um ser, que eu não falo que é um menino, uma menina, que é um animal, que é isso. Eu falo um ser, cada criança imagina do jeito que ela quiser. Mas é um ser que não sabe as coisas que a gente sabe. Então, por exemplo, se a gente falar com ele assim, cavalo, e aí é uma forma de eu já estar isolando o vocábulo, se eu falar com ele cavalo, ele não vai saber o que é, nós vamos ter que explicar para ele, porque ele nunca viu um, ele não sabe como é, então nós vamos ter que explicar. Então, a gente começa dessa maneira. Aí as crianças interferem muito nisso, dão características do personagem, fazem perguntas a respeito. E aí, a partir das perguntas que eles vão fazendo, vai sendo possível colocar mais elementos daquilo que é esperado que elas façam. E isso vai sendo desenvolvido. Além dessas tarefas que eu falei para vocês, de análise metalinguística, da criação de nomes para colunas de palavras, na qual eles têm que identificar um hiperonímico para poder colocar ali naquela coluna, nós vamos também trabalhando textos relacionados àquilo. Então, por exemplo, se é o cavalo. Nem é o cavalo, nós não estudamos dessa vez. Por exemplo, a borboleta. Então, nós trabalhamos pelo menos dois gêneros textuais. Ou é assim, ou trabalhamos uma poesia, que fala de borboleta, ou um texto de informação científica. Ou, em algumas situações, dá para trabalhar uma fábula e, sei lá, uma notícia. Então, são textos completamente diferentes, que é uma forma de a gente ir trabalhando também outras capacidades de forma conjunta, sem falar, nós vamos só trabalhar isso aqui, não tem como só trabalhar definição de palavras. Então, esse é um projeto que eu desenvolvo, às vezes eu trabalho uma vez na semana, numa aula por semana, porque dá um trabalho, porque aí tem toda uma forma de contextualizar o trabalho que está sendo feito, contextualizar o almanac, a produção do material, a leitura dos textos. E aí, na leitura dos textos, eu aproveito para trabalhar, por exemplo, localização de palavras repetidas no mesmo texto, ou localização de palavras que querem dizer a mesma coisa. ou contar as palavras. No caso, no momento, nós já estamos fazendo contagem de parágrafo. Contamos palavras também, quando os textos são menores, porque texto grande fica muito cansativo contar. Então, outros trabalhos são feitos nesse sentido, para a criança ir percebendo. O trabalho de... de entender que as palavras gramaticais também são palavras, ele é feito desde o início mesmo do processo de alfabetização. Então, quando você trabalha uma parlenda, por exemplo, uma poesia, ou seja, o que for, coloca no quadro, e eles vão... A gente faz a contagem coletiva das palavras. Vamos ver quantas palavras tem aqui? Então, onde tem palavra? E que eles começam a saltar essas palavras, aí não é palavra. A gente já começa a trabalhar. Olha, aqui, essa letra vira palavra. Então, o aqui vira palavra. Na frase, vira assim, transforma. Transformação da letra em palavra. Então, eles vão aprendendo isso. É ao longo de um tempo. Não é assim um aprendizado imediato, que você fala, vou trabalhar isso duas vezes, três vezes, e pronto. É uma capacidade que a criança já tem que ter desenvolvido. Não é. No que se refere ao conceito de palavra, isso é mais demorado mesmo. Então, aí as definições são feitas, elas são lidas por elas mesmas. Então, a criança... Eu falo assim, então, como você explicou a palavra borboleta? Aí a criança começa a falar. Não, eu não quero a explicação do jeito que você está falando. Eu quero a explicação que você escreveu. Então, a criança lê a explicação dela. E é socializado... Quase todas as explicações que eles fazem são socializadas em algum momento. Às vezes, não dá imediatamente para elas fazerem isso. Então, isso é feito no material, que é assim. É um papel, uma folha A4 cortada ao meio. Então, elas já sabem, quando elas recebem essa folhinha cortada ao meio, totalmente em branco, elas já sabem que já é para o almanac. Então, elas fazem a margem, fazem o lugar onde elas colocam o nome delas, e, em cima, elas colocam o nome da palavra a ser definida, do vocábulo. E aí eu dou um tempo. Isso dura uma aula, coisa assim, de 50 minutos, do início até o final. Elas escrevem, explicam, aí desenham também, a gente trabalha a relação do texto com a imagem, superlegal, a forma de elas expressarem. Às vezes, tem mais significado na imagem do que, propriamente, na definição. E aí a gente cola no almanac e faz o estudo dos textos. Os textos também são formatados num tamanho menor que esse que eu mostrei para vocês, porque eles têm que caber na folha A4, que é o... Eu devia ter trazido um. Mas amanhã vocês vão lá visitar os... Esse aqui é o nosso diário de campo. Está lá na... Nós vamos estar... Parece que o nosso estande é em frente à Caixa Econômica, lá na Praça de Serviços. Eu não fui lá ainda não, mas já me falaram que é. E aí vão estar todos os almanacs das crianças. E aí dá para ver mais. Então, sim. Boa noite. Dia inteiro. De 8 às 17 horas. Nós, no caso, não vamos estar lá até as 17, porque a escola aqui é de tempo integral, mas ela finaliza às 14h30. Então, não vai ter como. Pode ser que eu esteja lá ou algum dos monitores que participaram. Mas as crianças mesmo não vão estar lá o dia todo. Mas aí dá para ver o trabalho. Então, é isso. Então, a gente cria essa situação como um incentivo para que ela produza dentro de um contexto, que é o contexto de uma atividade escolar, mas é um contexto também no qual a imaginação está presente, a criatividade da criança está presente. e nós entendemos também que a expressão do significado de uma palavra, que eu estou falando com vocês, as crianças gostam de fazer isso, ela é um papel ativo da criança na construção de, embora seja alguma coisa que é orientada, que tem uma metodologia, mas ela tem um papel ativo na construção dessa explicação. Então, todas as explicações, elas são muito valorizadas. Então, não tem essa... A sua explicação está pior que a outra, ou a sua explicação está incompleta. Então, todas as explicações são muito valorizadas, porque realmente elas são muito boas. E a gente vai percebendo o desenvolvimento da criança em todos esses aspectos, no semântico, no sintático. E a gente entende como o mapa conceitual que foi mostrado ali é que essa expressão na definição de uma palavra é uma expressão que traz uma riqueza muito grande daquilo que a criança sabe, do que ela está aprendendo e do potencial que existe ali na escrita daquele gênero textual, daquela definição, o potencial que aquilo tem para o desenvolvimento de uma série de outras capacidades de leitura e de escrita. Então, é isso. O recado principal é esse, que é uma participação. Embora a gente esteja visando que as crianças venham a conseguir realizar as definições do tipo mais convencional, mas não é padronizado, até mesmo, porque, por exemplo, você pegar o dicionário de crianças, aqueles dicionários ilustrados, você vai lá no vocábulo, por exemplo, em cada vocábulo que você vai, a definição é diferente num dicionário, de outro, de outro, não tem nenhuma definição igual. Então, mas a gente percebe que essas características da estrutura desse gênero, elas vão sendo apreendidas, e isso é um trabalho que demanda perguntas e tarefas de metacognição na qual a criança vai fazer reflexões a respeito da palavra. Então, é isso, o recado principal é esse, que é uma participação muito ativa das crianças e que a gente percebe um desenvolvimento bem interessante delas, mesmo das crianças pequenas que estão ainda em processo de aquisição da linguagem escrita. É isso, tem mais alguma coisa? Nós ainda temos um tempo, não é? Sim, tem. Oi? Você quer falar? Não sei se tem pergunta. Então, eu vou fazer a minha. Ô, Clenice, eu fiquei muito curiosa para saber se na pesquisa, é uma pesquisa de intervenção. E a gente tem, no grupo de alfabetização do C.A.L., trabalhado nessa linha de pesquisa. E aí, eu vi, você, quando vai descrever na pesquisa, você fala, tarefa 1. Então, a intervenção, ela tem um planejamento. Tarefa 1, tarefa 2. Tarefa é atividade 1, atividade 2. Eu fiquei me perguntando, não ficou claro, eu fiquei me perguntando se a intervenção é a própria elaboração da tarefa, da atividade, ou se tem interação do pesquisador com a criança. se quando ela está fazendo, você interfere. E na sala de aula, se você interfere na produção das crianças no momento que ela está produzindo. Porque eu entendi que elaborar a atividade, propor atividade, já é uma intervenção. É uma pergunta bem interessante, porque, assim, eu procuro seguir o protocolo que foi realizado na pesquisa, eu procuro realizar isso na intervenção desse tipo de trabalho, quando a intervenção nesse tipo de trabalho é feita. Então, eu peço que as crianças façam as definições do jeito delas. Ah, como que escreve essa palavra? Não, nesse momento, você escreve do jeito que você consegue escrever. Não tem problema. Cada uma faz a sua. Cada uma faz a sua. Então, eu procuro ter esse controle. Não é assim, numa situação de criança muito separadinha, não é essa situação. Mas elas vão respeitando isso, de fazer a explicação. Porque como, desde o início, há uma valorização daquilo que elas escrevem, elas perdem o, vamos dizer, o medo de errar ou de fazer alguma coisa que não seja tão boa. Então, elas se divertem, inclusive, com as explicações. E não tem essa rigidez no sentido de que ela vai errar, que tem uma forma aqui. Então, elas se expressam de uma maneira bem tranquila, mas eu procuro fazer esse controle, sim. Porque, para mim, não é só um trabalho de uma intervenção. Para mim, é uma forma, inclusive, de eu avaliar o meu trabalho, de eu avaliar o desenvolvimento, porque eu avalio o meu trabalho por meio do desenvolvimento que eu vou percebendo. Então, é uma intervenção que nós temos a condição de verificar de uma forma mais precisa o aprendizado que foi desenvolvido em um determinado período, naquele aspecto. E, às vezes, até em outros. porque a interferência que eu faço, às vezes, é com relação à ortografia, que eles já estão no momento em que eles já estão em hipóteses ortográficas, enfim. Então, eles perguntam, tal palavra escreve com tal letra ou tal letra. Aí eu não posso colocar aquela palavra no quadro. Mas, algumas vezes, eu até falo com elas assim, faz do jeito que você sabe escrever. Não tem problema se errar. porque não é isso que está em avaliação naquele momento. E aí, depois, às vezes, eu trabalho. Mas, se perguntam, também eu respondo. Não tem uma rigidez nesse sentido, não. Mas elas têm feito as definições sozinhas, tranquilos, gostam de fazer, divertem com isso. É bem interessante a gente ver isso, porque a gente fala que é um trabalho que parece um trabalho mais formal, que limita, e não é. Pelo contrário, eu vejo assim que elas passam a demonstrar esse aprendizado no desenvolvimento do vocabulário. É isso. Respondi? Quando você falou da tarefa, da atividade, de colocar as palavras todas que estão na lista, e dar um nome para essa lista, que é uma coisa de você fazer uma relação entre vocábulos e saber que tudo está dentro de algo que é maior, e, quando você falou disso, eu me lembrei daquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, que as crianças fazem muito. Como é que chama? A dedanha. E que é uma brincadeira, que as crianças fazem, brincam, e, naquela hora da brincadeira, elas estão usando. Não tem um professor ao lado dela fazendo uma reflexão metalinguística. está vendo? Todas essas palavras aqui, elas formam um conjunto dessa categoria aqui. Por exemplo, todos esses nomes aqui são nomes de flores, são nomes de animais. Não tem nenhum professor fazendo com que ela pare para refletir o que é uma dedanha. Entendeu? Aí eu falei assim, gente, será que ela faz alguma intervenção? Por que eu estou pensando nisso? Porque é a reflexão sobre o quadro da dedanha que é a reflexão metalinguística sobre as palavras, não é isso? No caso da dedanha, nós fizemos algumas vezes não exatamente para o almanac, porque acaba que, como existe um objetivo com esse tipo de trabalho, nas outras atividades, eu acabo explorando um pouco, em outras atividades, às vezes, que não têm nada a ver com o almanac, com esse projeto especificamente, mas acabo explorando esse tipo de coisa também. Então, de vez em quando, nós fazemos a dedanha também, que é um exercício interessante para isso, para essa organização lexical. Mais perguntas, gente? Então, Sara, a gente podia finalizar? E quem quiser ficar, eu vou tentar localizar aqui o banner, porque, às vezes, tem gente que não vai poder ir lá. E aí eu vou abrir o e-mail e vou ver se eu consigo... Ô, Clenice, mas eu queria te agradecer. Para mim, foi ótimo. conhecer o seu trabalho da pesquisa e também ouvir você falando da sala de aula é algo que satisfaz a gente. Então, eu gostei muito do que você apresentou. Eu queria te agradecer. Agradecer você ter vindo aqui, agradecer vocês. quem quiser ficar... Graças também pela presença de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.